Salve rapaziada, beleza? Galera, tamo indo pra São Paulo Tripizinha animal A gente tá indo no encontro Maior encontro de 350Z e 370Z no Brasil Cês tem ideia? Eu não podia perder, obviamente Eu tô indo com o meu 370 Que o 350Z é de pista E ia ficar complicado levar o 2 Então eu tô indo só com o 370Z Tô indo sozinho Não tem ninguém comigo A viagem é longa São umas 7, 8 horas de estrada Então temos muito chão pela frente Eu vou mostrar com vocês em detalhes Todos os carros Não só 350Z e 370Z Vai ter muito carro japonês Subaru STI, Lancer Evolution Galera, tem mais de 90 carros confirmados Vai ser top Então vamos seguir que viagem comigo Já que eu tô indo sozinho Pelo menos vocês são meus companheiros aí Começando a escurecer Essas horas começam a bater A canseira, o sono Mas eu vim preparado Trouxe o que tinha sobrevivência Se liga aqui Tinha energética aqui pra ficar acordado 5 dias Bom dia galera Acordemos cedo, 7 horas da manhã aqui Tô indo pro encontro já Bora lá que o dia hoje tem muita coisa pra gravar Cheguei aqui no evento Galera tá chegando ainda 370 350 do Thiago Vaz Tem aqui um 370 biturbo É isso, a galera tá chegando Daqui a pouco vai vir bem mais carro A previsão é lotar esse pátio todo aqui Mas já tá dando Além de carro muito top aqui, muita gente, assim, os youtubers, mano, vieram aqui. O youtuber é ele, eu sou o projeto. Não, não, tu começou antes que eu, mano. Pois é, e você já me passou, tá vendo por que eu sou o projeto? Galera, caro o vídeo BR, vai estar na descrição do vídeo aí, só vídeo top de carro, hein? Todo dia tem vídeo. Todo dia? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sabe? Caraca, mano, o cara tá mil anos na minha frente, mano, eu gravo três por semana só. Vou marcar o dia e fazer drift, hein? Duvido. Com o teu carro. Vamos pôr as bandejinhas, a bandejinha, fechou. Vamos embora. Galera, cobrem ele e o vídeo de drift aí, vamos botar os negocinho, ó. Animo demais, só você falar, eu levo o carro pra lá e nós vamos fazer. Fechou então, valeu. Galera, 370Z Biturbo, 296 cavalos na roda, carro forte demais, muito top, mostrar pra vocês detalhes de um motor agora do carro. Esse barulho de vento aí que vocês devem estar ouvindo é quase que tem aqui um duto, esse duto serve pra refrigerar o ar, né? Porque tá parado, o motor ia esquentar muito, top demais, galera. Tem uma pontadinha assim de turbinar o 370, mas acho que vai ficar aspirado aí no tempo. Galera, o encontro tá começando só, mas já chegou bastante carros, carros top. Falei pra vocês e olha só, aqui do meu lado um Evo 9MR, carro raríssimo, pouquíssimo no Brasil, edição especial. Cara, é demais. E olha só, tem dois. Galera, esse carro é animal e ele tem uns upgrades muito top. Rodinha TE 37SL, freio Brembo, disco ventilado. Cara, esse carro tá muito bonito. Esse carro é do Thiago Romano, pra quem não conhece, foi um dos primeiros caras que divulgou o drift no Brasil. Muita gente que conhece o drift conhece por causa dele. Ele tinha um 350Z Rosa, um dos vídeos mais famosos dele, ele entrando no box. Faz muito tempo esse vídeo, é um vídeo muito antigo, mas marcou muita gente. E tenho certeza que esse vídeo aí foi o primeiro vídeo que muita gente aí viu de drift. E aqui tem um outro Evo 9 também, MR. São idênticos, os Evo 10, Evo 8, amarelo, todo original. Muito legal, muito legal mesmo. 350Z tem de rodo aqui, vai chegar muito mais. Tem uns 370 também, né? E aqui galera, tem um Silvia S14, emplacado no Brasil, foi importado oficialmente lá em 95. Depois a gente vai passar no dinamômetro pra ver a potência, muito lindo. Carrinho com a roda branca, top. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Estamos aqui com o Silvio S14 agora, motor 1JZ, a gente vai passar no dinamômetro pra ver quanto que ele tem de cavalaria. Galera, se liga aqui o 300ZX, é um antecessor do 350Z, carro muito da hora. Vocês vão perceber que as linhas são bem parecidas, é mais antigo o 350Z, mas é top. Galera, o bicho tá pegando aqui, se liga só que chegou, Nissan GTR R33, carro, cara, demais, demais. Galera, estamos aqui com o Leone, do Motor Grid, Brasil, né? Fala, galera. Motor Grid, né? Motor Grid, Brasil. Motor Grid on Track, né? Motor Grid on Track é o programa, Motor Grid Brasil é o canal. O canal, eu confundo. Ele não é só um apresentador, tem um canal no YouTube, o cara é muito foda, mas ele tem muito bom gosto, porque ele tem um 370Z Nismo. Nismo. O melhor, o carro mais bonito do Brasil, não tem disparado, né? O carro é fora, pera, né? Ah, eu sou suspeito pra falar. Eu só não gostava do para-choque dianteiro, por isso que eu troquei. Ele fez uma das coisas que eu sempre quis fazer, que é botar o para-choque do Nismo 2015 no 2012, aí eu fiz o para-choque, pintei os faróis, que o 2015 também vem com farol com máscara negra, né? Fiz uns detalhezinhos. É, as rodas, pinça, o retrovisor igual, com detalhezinho vermelho, o aerofólio, o difusor, pra deixar igual o 2015, mas o carro é um tesão, né? Então, assim, ó, eu peguei umas dicas com ele, acho que vou fazer igual, não tem problema fazer igual, mentira. Não, e meu, teve um cara que eu vi as fotos que ele fez no Prata, eu que não sou muito fã de carro, o Prata ficou maravilhoso, mas inclusive com para-choque traseiro. Para-choque traseiro, fica a dica aí para o traseiro. O meu carro é Prata, não é pro spoiler, eu já falei, eu comprei ele usado, então não tinha muito top. Galera que gosta de atrapalhar a gravação. Demais. Mas é o seguinte, ele tem um canal também no YouTube que é muito legal, eu sou. Tem um canal de Lamborghini, Ferrari, Porsche, M, jogando de lado, fazendo drift. Ah, ele manda bem no drift, vocês que gostam de drift também? Não, não toco igual ele que é profissional. Não, 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 a gente brinca de lado. Olha os caras, as coisas que tu faz, mano. Ah, para. Ele pega os carros da galera, os carros foda, tipo M1, o meu M1 tu fez agora, né? M2. M2, desculpa, M1 é véia, né? M2, ele pegou e fez drift com M2 que não era nem dele, mano. Era da BMW, né? Era da BMW, eu também queria ganhar os carros assim para fazer drift, mano. Eu só faço com o meu. Não, mas você tem um carro de drift profissional, cacique. É a primeira vez que a gente conseguiu juntar tanto carro japonês, foi legal pra caramba. Tanto Z junto, né? Muito claro. E começou numa brincadeira no grupo de WhatsApp nosso lá e acabou virando um baita do encontro legal pra caramba. Espero que vocês gostem desse vídeo, hein? E eu vou mostrar um pouquinho mais do carro dele, branco, pra vocês terem uma noção também. O meu é prata, já mostrei mil vezes. E tu vai embora agora, né? Ah, eu vou vazar. Eu vou soltar... Foi bom, foi bom. Eu vi que o dia foi lindo, maravilhoso, mas tá torrando a cabeça. Então eu vou filmar ele e ir embora, pegar umas imagens do carro dele. E é isso aí. E aqui também no encontro, uns Subarinhos. Branco, azul, só carro demais hoje, mano. Esse Subaru novo, tá muito bonito. 2 STI, esse azul com a roda dourada. Me apaixonei, galera. O STI, modelo mais antigo, muito bonito também. Vamos dar uma olhada nesse 350Z do meu brother Thiago Vaz aqui. Motorzinho biturbo, mano. Esse é biturbo, mano? É. Caraca. Se botar no meu, hein? Ele tomou sozinho. Que doido, mano. Galera, chegou um carro animal agora, 350Z do Veloz e Furiosa. Liga só. Pessoal, toda hora tá chegando um carro diferente, carro novo. Agora chegou o 370Z mesmo, biturbo, do John Barry, piloto de drift aí. Se liga o carro. Mano, é ridículo esse negócio que eu tô usando, sério. Liga aí, gente, galera. Tô com o Diego Iga aqui. Campeão brasileiro 2016 e 2017, né? Do Super Drift Brasil, é isso? Isso aí, bicampeão brasileiro. Esse teu carro não é o de pista, certo? Não. Esse é o Super Charger, não é? Isso. O Super Charger. É o Super Charger pra andar na rua e fazer ventinho curto. Tu tem um 350Z aspirado, tu andou no Rio, preto. Esse ano vai ser biturbo. Vai ser biturbo? Eu, hein? Mas tu andava com GTR e R34, pretinho. Isso, isso. Aquele carro era top. Super Drift Brasil, pra quem não conhece, é o campeonato brasileiro. E o Iga vai andar e sendo, obviamente, né? Com certeza. Todas as etapas? Todas. Tu sabe quais são as etapas? Talvez eu deixe de participar de uma. Por quê? Tem surpresa vindo aqui. Então tá. Mas a primeira etapa vai ser agora em Piracicaba, né? Se vocês quiserem ir lá assistir Piracicaba, vai ter transmissão ao vivo também, né? No canal da Super Drift Brasil, é. Vou deixar aí o link. Meu, vai ter link pra caramba nesse vídeo, mano. Mas é isso aí, procura lá embaixo. Diego Iga. Esse moleque que manda muito. Tu tem quantos anos? 20. 20? Não pode mentir, mano. 20, porra. Ele é um pouquinho mais novo que eu. Começou desde jovem, né? Começou com 14 anos. 14 anos, moleque. Eu via os vídeos dele, mandava bem pra caramba. Começou com um Z. Comecei com Nissan Silvia S3. Com Silvia. Depois tu foi pra um Z laranja, né? Ih, passou os carros. Ô, então esquece que eu falei. Mas eu lembro dele que o Z laranja, que talvez antes não mandava tão bem. Vamos dar uma olhadinha no motor agora. O que que é o Super Charge aí, mano? Esse é o Super Charge. E aí, o que que ele faz, pô? O Super Charge gera ar. É tipo um turbo, só que meio que saia os gases do escape e é a polia mesmo. Exato, ele é trocado pela polia do motor, da correia. E gerar ar para dentro da admissão, fazendo assim que o carro tenha mais e mais potência. Ou seja, é muito mais forte, faz muito mais fumaça e queima muito mais pneu. Quanto é dizer, pessoal, de carro japonês, na verdade, mas tem uma galera de Porsche aqui, mano. E os caras representaram. A quantidade de Porsche top que tem aqui. É um 611 Turbo aí. Pra cagar na cabeça de todo mundo, GT3 RS. Uma cor bizarra de linda. BMW aqui também, M3, M4. Se liga essa M4 com roda dourada, body kit. E aí, rapaziada. Com o cara aqui, todo mundo pediu, hein? Tiaguinho Romano. E aí, galera? Tiaguinho, a pergunta que todo mundo faz pra mim. Vai voltar pro Drift? Ou é segredo? Não pode falar? Acho que eu vou voltar. Vai voltar, né? Acabei de fechar. Você já postou o BRZ? É, BRZ. Acabei de fechar o Subaru BRZ lá nos Estados Unidos. Vou trazer pro Brasil. Acho que daqui 60 dias tá aí. Em 2017, que eu consegui achar um zero ainda lá nos Estados Unidos, em Orlando, achei. E vou trazer pra cá e vou montar aqui com câmbio sequencial, supercharge, kit stroker. Ah, vai te embora, Tiago. Tu já toca pra caramba, tu vai deixar o carro... Ah, não, não. Vai ficar legal. E naquela época eu tinha do 300 roda com 1.400 quilos. Agora eu vou ter 320 roda com 1.100 quilos. Vai ser da hora. Mais leve e mais compente. E vai querer competir comigo com os Zs que lá no original. Isso faz ser divertido. Competir, vamos ver o que nós vamos competir. Mas eu vou voltar a andar e vou voltar a andar sexto. Fechou. É isso aí, galera. E vai voltar com o canal da Drift Hobby? Eu acho que sim, se Deus quiser. Vamos fazer uns vídeos juntos, mano. Tomara. Fechou, fechou. Galera, se vocês querem que o Tiago volte pro canal da Drift Hobby, que eu sei que tem muita gente que acompanha ele de tempo, ó. Deixa aí nos comentários, fechou? É isso aí, galera. Valeu, valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.